De volta com o resultado do Ligue Band. Elaine, por favor, coloque o áudio do nosso ganhador. Tem 94 bolinhas dentro do pote e meu nome é Odaí de Cunha. Ó, 94 bolinhas. Parabéns, Odaí da cidade de Cunha. A gente vai mandar os prêmios para a sede nossa em Taubaté, no Taubaté Shopping. Camisas do São Paulo e 9 Esporte Center e convites Estância Nativa Sertaneja para hoje. Mas aí a gente muda o dia para você poder ir curtir Estância Nativa em Caçapava um outro dia. Ok, Odaí? Agora, neste domingo, acontece a grande final do Campeonato Amador da Liga Municipal de São José dos Campos, gente. E Antônio Carmo, nós temos a tabela, inclusive, para mostrar, né? É verdade. Vamos pôr na tela lá. O Atlético Mineiro enfrenta o Santa Rita, o Atlético Mineiro do Pelé, do Rony, o pessoal que esteve conosco aqui esta semana, o Santa Rita do Dino, do Barone, num grande jogo lá no João do Pulo, no Jardim Satélite. A gente está sempre divulgando em nome do Esporte Clube Oriente, do Rui Ramiro, da Nilcar, do Grande Newton. Uma grande festa. Às 8h30 da manhã tem a preliminar do Campeonato da Segunda Divisão e depois a grande decisão da Primeira Divisão envolvendo Santa Rita e Atlético Mineiro. Boa sorte para os dois que seja uma grande festa. Tem que fazer a festa mesmo. Agora, neste fim de semana, também tem a rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Confira. Pela terceira rodada da terceira fase da Segundona, neste sábado, o Jacarei enfrenta o Capivariano, fora de casa, às 3h da tarde. Já no domingo, a primeira camisa também fora de casa enfrenta o Voto Poranguense, às 10h da manhã. Muito bom. E neste final de semana, também rola mais uma rodada da Copa Paulista de Futebol para os times da região. Vamos ver? Neste domingo, no estádio do Joaquinzão, o Taubaté enfrenta o Paulista de Jundiaí, às 11h da manhã. No mesmo horário, só que fora de casa, o São José enfrenta o Grêmio Osasco, no estádio José Liberati. Antônio Carmes, São José, Taubaté, primeira camisa e Jacarei. São José e Taubaté estão mais tranquilos, né? Mas o primeira camisa também e o Jacarei precisa ganhar. A narração aí foi da gremista Rosimara Silva. Brigou comigo lá na festa da Band. Você fala que eu sou colorado e não tenho tempo de responder. Você é gremista, o marido dela é colorado. Grande Rosimara. Olha, o Jacarei precisa pelo menos pontuar, fazer um pontinho. Primeira camisa, se conseguir um ponto, é lucro. O São José joga sem a dupla de zaga, que é a titular, Léo e William. Eles vão fazer falta. O jogo é difícil contra o Grêmio Osasco. E o Taubaté merece o apoio da torcida. Atenção, torcida do burro. Vá ao Joaquinzão, domingo cedo, prestigiar o Taubaté, que se ganhar, fica numa situação muito melhor. Muito bacana. Agora vamos direto ao recado da C&C. Mauro, seu Corinthians ganhou do meu Flamengo. Tudo bem, tem muito campeonato pela frente. Mandou mensagem pra mim hoje de manhã, tirando sarro da minha cara. Mas tudo bem. Vai lá, coritiano. Mauro, lá na C&C. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Carmo. Mais uma vez aqui na C&C do Vale Sul, com ofertas imperdíveis pra vocês. E vamos começar com o porcelanato da Insepa, 54 por 54. A partir de R$ 24,90 o metro quadrado. E mais uma excelente oferta pra vocês. Bloco de vidro Casa Nova Salmão, 19 por 19. Você compra um por R$ 14,90 e o outro é inteiramente grátis. Vem pra cá você também. E aqui no setor de impermeabilizantes, via Plus Top, 18 quilos, por apenas R$ 31,80. Setor de iluminação, mais uma grande oferta. Lâmpada econômica, bronze e arte, por apenas R$ 4,90 a unidade. Mais uma oferta especial aqui no setor de tintas. Massa Corrida Casa Nova, marca própria, por apenas R$ 39,90 a lata. E aqui no setor de tolcadores, mais uma excelente oferta. Conjunto Belly Bonato, de 45 centímetros, diversas cores, por apenas R$ 159,90. E aproveite a liquidação, 70% de desconto. Consulte as etiquetas vermelhas na loja. E aproveite a rota premiada C&C. Você pode sair com duas motos zero quilômetro. C&C aqui no Shopping Vale Sul e C&C Dutra. C&C, faz parte da sua casa, faz parte da sua vida. Vem pra cá você também. Muito bom! Palmeirense, corintiano, flamenguista, todo mundo junto, né? A gente vai pra um rápido intervalo, que é porque a gente volta.